Um vídeo tá chamando a atenção demais das redes sociais e claro, acabou vindo parar no WhatsApp do Tribuna da Massa, olha só, um casal de noivos dançando com a carreta furacão. Olha a animação total, a noiva tá até com o buquê na mão ali, parece que ela tá com o buquê na mão, né? E tão no meio da rua, será que foi combinado ou não? Ó, vamos ver o vídeo aí da dança dos noivos na rua. É bailão, bailão, é bailão, bailão, só pra não perder o instinto, meu caninho faz cação, então é bailão, bailão, é bailão, bailão, o lelê quando o zumbicho pode fazer a cama.